Olá, bom dia a todos e a todas. É com grande alegria que chegamos finalmente a este dia. Dou-vos as boas-vindas a este coloquio internacional Deficiência e Vida Independente em Portugal, Desafios e Potencialidades. Vão ser quatro dias, um dia inteiro e três meios dias de ouvindo também experiências de outros países e da própria rede europeia de vida independente. Portanto, esperamos que seja um coloquio que marque a discussão e a abertura da discussão sobre a vida independente em Portugal sobre aquilo que queremos para a vida independente. Eu gostaria, em segundo lugar, de agradecer ao Sr. Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, ao Dr. Humberto Santos, a amabilidade e a gentileza que teve em se juntar a nós e se juntar a nós nesta sessão inaugural e passava-lhe imediatamente a palavra e gostaríamos de ouvir as suas palavras. Muito bom dia, muito obrigado. Começar por cumprimentar os meus ilustres colegas na mesa de sessão de abertura, nomeadamente o Fernando Santos, enquanto investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Convidar também o Jorge Falcato, enquanto o Centro de Direito Independente, e dizer-vos que é, obviamente, para mim, um enorme prazer poder voltar a estar convosco neste tipo de reflexões, momentos, e não posso também deixar de cumprimentar todos os demais que estão, todos os mais participantes que estão presentes. Este formato que é menos interativo é certo, mas face ao objetivo que temos, objetivo coletivo que temos, certamente o mais eficaz. agradecer ao CBI o convite para participar nesta mesa de abertura do Coloque Internacional de Ciência e Vida Independente de Desafios e Oportunidades. Agradecer todo o vosso trabalho realizado em prol da vida independente, que é, tipicamente, um desiderado, que nos é comum, que nos é comum nós, INR, CBI, e certamente a todos aqueles que vão, ao longo destes dias, passar pelos diferentes painéis, e isso não tenho a mínima dúvida, e dizer-vos que o modelo de vida independente tem, subjacente, uma filosofia que assenta numa mudança de paradigma das políticas de inclusão relativamente aos cidadãos com consciência. É um modelo que procura inverter a tendência para a institucionalização e a dependência familiar, de modo a que se possa promover uma autonomia, uma autodeterminação e uma participação ativa na sociedade por parte destas pessoas, destes nossos cidadãos, através da disponibilização de assistência pessoal. Importa acelerar que esta medida política foi, na verdade, e assumidamente, de forma determinada que aconteceu, veras participavam, tendo ocorrido um período de consulta pública generalizado, junto das ONGs e PDs, da sociedade civil e, em especial, dos seus destinatários, dos seus potenciais destinatários, nomeadamente as pessoas com deficiência, tendo-se tido sempre presente que não seria possível corresponder aos inúmeros e, por certo, em alguns casos, não tenho a mínima dúvida de afirmá-lo, por certo, legítimos anseios, mas que era muito importante, ainda assim, tentar ir até ao limite da especialidade. Foi esse o trabalho que se fez neste processo de observação intenso e que foi de veras frutuoso e que nos deixou um resultado transposto para legislação e demais medidas que nos deve, neste estágio de desenvolvimento em que nos encontramos, deixar bastante satisfeitos com o trabalho realizado, sempre na perspectiva que este é o início e nunca o fim do processo. como é-se a vida e a implementação deste modelo encontra-se a ser operacionalizado através de projetos pilotos dinamizados pelo Centro de Apoio à Vida Independente, comumente apreviado pelo CAVIS, que são estruturas responsáveis pela disponibilização de assistência pessoal às pessoas com deficiência e dizermos que, após estes três anos de assistência desta medida, encontra-se atualmente em funcionamento de 35 centros de apoio à vida independente em todo o território continental, que apoiam atualmente mais de 800 pessoas nas suas diferentes atividades e contextos, portanto, Norte a Sul é uma realidade identífica. e vou partilhar convosco dados que têm a ver com os dados apurados a setembro, que são os últimos dados que temos neste momento já devidamente sistematizados. O último relatório de monitorização, que é uma monitorização que as pessoas conhecem, que é feita mensalmente, encontra-se a ser apoiadas oitocentas e setenta e nove pessoas, das quais trezentas e noventa-seis na região norte, cento e oitenta e quatro na região do centro, noventa e seis na região do Amantejo, na região do Amantejo, aliás, isto faz seiscentas e setenta e seis pessoas apoiadas no território depois temos trinta e oito na região do Algarve e cento e sessenta e cinco na região do Jeboa, que é aquela que, digamos, mais diretamente tem a ver com a atividade do CBI aqui em Jeboa. Das oitocentas e setenta e nove pessoas apoiadas, quatrocentas e quarenta e seis são do género feminino e quatrocentas e trinta e três do género masculino. Temos uma média de idade de quarenta e quatro anos e estamos a apoiar, estão a ser apoiadas as pessoas entre os dezesseis e os noventa e sete anos. Dizer-vos ainda que no mês de setembro o número de diapis ativos eram, de facto, oitocentas e setenta e nove ultrapassou o valor mais alto atingido desde o início do projeto que eram oitocentas e setenta e três e que não se foi obtido se não se foi registradas no mês anterior. Portanto, oitocentos e setenta e três passamos para oitocentos e setenta e nove no espaço do mês. Estas mais de oitocentas pessoas que vos referi são apoiadas por cerca de de novecentos e novecentos e setenta e cinco assistentes pessoais um número, por facto, extraordinário mediados por noventa e seis e aumento das equipas técnicas dos CAFIs até o momento e o momento que estamos a referir obviamente a setembro deste ano foram disponibilizadas mais de novecentos e nove mil setecentos e quarenta e três horas de assistência pessoal referenciar ainda a importância da medida mesmo em tempo de Covid. Certamente muitos de nós tivemos recebidos do que poderia acontecer nomeadamente naquele período de confinamento mais intenso sendo que todos os 35 avistos mantiveram em funcionamento durante este período e que o número de piapis ativos foi sempre superior a mais de metade dos que existiam quando se iniciou a pandemia em março. Quero isto dizer que obviamente houve uma quebra naturalmente houve uma quebra naturalmente houve beneficiários de assistências pessoais portanto vários movimentos de proteção absolutamente compreensíveis mas que ainda há sim uma parte significativa se mantém em funcionamento e isto foi algo que nos deixou bastante satisfeitos porque receava-se que a situação pudesse complicar de veras. Trata-se por isso de um modelo que tem provas dadas que encontram novamente tem mudado para melhor a vida das pessoas com deficiência e dos seus familiares porque tem proporcionado a realização de diversas atividades de forma autónoma tal como se deu no desenho inicial a estruturação e definição da medida a qual teve o fundamento fundamental a participação também o processo de avaliação da medida irá contemplar esta preocupação importa realçar que de acordo com o que se encontra estabelecido no decreto-lei irá desenvolver-se a avaliação intercalar estamos no INR trabalhar para desenvolver esforços para avançar com a mesma e por isso também aqui vai ser importante a participação de todos aqui que estão envolvidos nesta realidade e que o título deste evento deste clock internacional seja relevante para o momento de facto muito oportuno é verdade que importa refletir quanto aos desafios e às potencialidades do modelo sendo igualmente verdade que todos sabemos que não existem sistemas perfeitos poderemos contudo sempre trabalhar para que sejam o melhor possível é para isso que nós do INR trabalhamos verdadeiramente todos os dias finalizando vos digo que pelos dados apresentados somos levados a concluir sem qualquer reserva estamos perante uma medida política que vem de facto dar uma resposta diferente que existia uma mudança de paradigma na forma como as pessoas com consciência podem exercer a sua cidadania independentemente da dimensão social onde queiram participar intervir ser atores principais dizer-vos que tem sido e como alguns vocês sabem esta questão da vida independente é uma questão que tinha décadas de inspiração inspiração de muitas pessoas de muitas organizações e que eu noutro papel tive a oportunidade de fazer contraditório com inúmeros governos neste país a propósito desta matéria e aquilo que eu tenho assistido agora no contacto direto com os deixo-me muito desta expressão com os beneficiários com aqueles que de facto estão a usufruir desta realidade desta vida política é em alguns momentos e digo-vos isto com toda a franqueza em alguns momentos há algumas narrativas que vão fazer saltar as lágrimas nos olhos porque é a concretização de um sonho de muitos anos e por isso estamos claramente de parabéns não obstante reconhecer que temos ainda muito todos por fazer e como é óbvio contamos com a conversão de todos sem exceção termino agradecendo o convite por esta oportunidade pelo vosso trabalho e desejando obviamente o maior sucesso para o vosso evento do qual gostaríamos imenso de poder mais tarde desfrutar das conclusões que vocês chegarem muito obrigado bem ágil e um bom dia para todos muito obrigado senhor presidente do INR obrigado pelas amáveis palavras e pelas palavras de enquadramento da questão da vida independente é efetivamente uma grande alegria chegarmos aqui este este colóquio enquadra-se dentro dos objetivos do CAVI de Lisboa mas também se enquadra nos trabalhos de encerramento do projeto do projeto de investigação que eu liderei até agora intitulado decide deficiência e autodeterminação o desafio da vida independente em Portugal e este projeto tinha precisamente como objetivo analisar as condições de vida e de inclusão das pessoas com deficiência em Portugal à luz daquilo que internacionalmente se tem vindo consolidar em torno do conceito de vida independente daí que hoje ao longo do dia 2 façamos duas apresentações teremos dois painéis onde apresentaremos os resultados deste projeto de investigação é uma grande alegria também porque passados 40 anos nós estamos a discutir a questão da vida independente como toda a gente sabe a vida independente surge nos Estados Unidos na década de 60 em 72 é criado o primeiro centro de vida independente em Berkeley nos Estados Unidos na Europa 10 anos depois começa-se a discutir a questão da vida independente o congresso de Munique em 1982 em 1984 surge o primeiro centro de vida independente em Hampshire o Hampshire Center for Independent Living em 87 o primeiro projeto de vida independente em Estocolmo na Suécia e em Portugal na segunda metade da década de 90 creio que a APD será a primeira ou uma das primeiras organizações a começar a introduzir esta reivindicação pela vida independente no seu leque no seu de passo a repetição de reivindicações portanto isto é uma luta que em Portugal surge mais tarde mas se foi introduzindo efetivamente não se conseguiu como o senhor presidente do INR disse dessa sua vida passada foi muito difícil passar esta mensagem da vida independente e fazer os nossos dirigentes políticos entender o que era a vida independente e como isto é efetivamente uma mudança de paradigma só só nos anos nos anos de 2010 na década de 2010 é que efetivamente a questão da vida independente e sobretudo através dos deficientes indignados entra no debate político em Portugal com as várias iniciativas que organizaram e o primeiro nós temos um hiato temporal de cerca de 40 anos desde o primeiro projeto desde o primeiro centro de vida independente nos Estados Unidos e a criação do primeiro centro de vida independente o primeiro projeto de vida independente em Portugal que foi inaugurado ou criado pela Câmara Municipal de Lisboa e que foi que abriu em 3 de dezembro de 2015 e creio que isto juntamente com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência tal como está posicionado no artigo 19 da Convenção veio servir como propulsor também para que finalmente os nossos dirigentes políticos agarrassem e também a mudança das figuras que estão ligadas às decisões políticas na área da eficiência veio servir como propulsor para avançarmos com este com o modelo de vida independente todavia e isto é uma coisa que eu me reduzijo que tenha acontecido quando nós começámos o projeto piloto de vida independente em Portugal o projeto de investigação SID e nós realizámos os primeiros este projeto tinha 3 eixos basicamente o primeiro eixo de caracterização da situação das pessoas com deficiência em Portugal é o que nós vamos agora ver no primeiro painel realizámos grupos focais a nível nacional com organizações com ativistas dos direitos das pessoas com deficiência com inquérito com inquérito online às condições de vida um inquérito adaptado a pessoas com incapacidade cognitiva o que nós vimos neste primeiro eixo logo no início do projeto foi que a grande maioria das pessoas com que nos deparávamos nos grupos focais a nível nacional e nas ilhas não sabia sequer não fazia ideia do que era a vida independente e éramos nós que quando colocavamos a questão tínhamos que explicar o que era a vida independente para que elas pudessem refletir um pouco e se aquilo efetivamente ia mudar a vida das pessoas naquela região que estávamos a tratar efetivamente passados três anos eu duvido que haja uma organização na área da deficiência em Portugal que não saiba o que é a vida independente e que não esteja familiarizada com a vida independente e a grande maioria das pessoas com deficiência acredito também que já conhece a vida independente e já sabe o que é já não tem medo de avançar como acontecia nos primeiros debates que a Câmara Municipal de Lisboa e o arquiteto Jorge Falcato organizaram para lançar o projeto piloto de vida independente de Lisboa em que havia uma grande resistência não era resistência era um medo de avançar para um projeto que era um projeto piloto e não se sabia muito bem o que é que iria dar portanto era aquela insegurança face ao futuro abandonar as condições que tinha até ali que lhes davam segurança avançar para uma coisa totalmente nova hoje em dia a vida independente está no léxico das pessoas e está também e está também no está também na linguagem política que é utilizada na área da deficiência e que é utilizada como bandeira por parte das autoridades a nível nacional portanto é com muito gosto que nós chegamos aqui e esperamos que estes dias possam estes quatro dias possam servir para debatermos para iniciarmos este debate sobre que possa vir também a ajudar esta avaliação a intercalar mas servir também para lançar o debate para a legislação que é necessário vir a publicar ao nível para tornar o direito a vida independente como um direito atualmente a vida independente não é um direito é apenas é possível apenas para um conjunto de pessoas com deficiência mas não para todas as pessoas com deficiência dado que os casos isto são projetos piloto a nível nacional portanto é com grande alegria que nós chegamos aqui antes de terminar eu queria apenas dedicar e se me permitem este colóquio a uma pessoa que a mim me marcou muito pessoalmente e que foi na minha opinião um dos um grande ativista pelos direitos das pessoas com deficiência em Portugal que tivemos o prazer de ter na sessão de abertura do primeiro colóquio deste projeto de investigação que foi o senhor Arruda gostaria de lhe dedicar este colóquio pela dedicação que ele teve ao longo de toda a sua vida ao movimento de pessoas com deficiência em Portugal a forma como ele conseguiu unir esse movimento e pelo apoio constante pela forma como ele agarrava estas causas e as transformava com o seu poder de convencer os outros como ele agarrava estas causas e as transponha depois também para o movimento mais político portanto era obrigadíssimo pelas palavras agradecer mais uma vez ao senhor presidente do INR pela forma como honrou este evento e passaria a palavra ao arquiteto Jorge Falcardo Muito obrigado Antes de mais eu gostava de saudar todos e todas que estão nesta grande sala de Portugal e gostava de dizer que embora o título deste bloco seja de ciência e de indivíduos em Portugal vamos falar essencialmente da assistência a Portugal como sabem e sabem especialmente as pessoas com deficiência que o sentem todos os dias para haver um exercício pleno da cidadania em condições de igualdade para o restante cidadão não basta haver assistência pessoal iniciamos este caminho em 2013 com o movimento de 200 e 100 quando decidimos centrar a nossa luta na existência do sistema de assistência pessoal e na exigência que a possibilidade se refletisse nas políticas públicas da área da ciência da educação à acessibilidade ao meio de ficado e para o deporte da atribuição de produtos de apoio à existência de prestações sociais que garantam o rendimento digno de uma formação profissional inclusiva ao acesso ao emprego e continuamos como centro de orientamento agora com responsabilidade acrescível de gerirmos quatro centros de apoiar de orientamento a lutar por todos estes objetivos para que seja possível materializar a filosofia de orientamento a Portugal no respeito pelo que está definido no artigo dezenove da convenção sobre os direitos das pessoas com a eficiência e no comentário geral número 5 do comitê das nações unidas muito caminho ainda há tudo por decorrer na educação na formação profissional no emprego na fruição das cidades e nos transportes como no combate às conceitos e políticas assistencialistas em institutos organizadores já demos alguns passos tímidos da minha opinião mas muitos mais e muito mais decididos falta o prazer falta o andar para o que lhes basta fazer vamos ouvir e debater nestes 4 dias muitas experiências muito diversas das quais podemos retirar ensinamentos para o caminho que nos falta de cultura e aí vamos lá